Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Que as vezes até me faltam palavras pra te escrever O quanto eu sinto sua falta, eu gosto sem você Meu mundo fica tão vazio, é como não ter Um cobertor pra se aquecer quando tá frio A vida fica tão sem graça Conto com os minutos no relógio, mas o tempo não passa Tô louco pra te ver, não vejo a hora Ai meu Deus, como eu queria que amanhã já fosse agora Pra poder te dar um abraço apertado Aproveitar cada segundo com você do meu lado Te levar pra comer o dog da tia da esquina Enquanto ela prepara eu vou te declamando Umas rimas falando bem baixinho ao pé do seu ouvido Fazendo graça só pra ver você dando aquele sorriso lindo Meio e tímido, todo acanhado Que me deixa cada dia mais apaixonado Como é engraçado a nossa sintonia Parece até que a gente já se conhecia Ah se eu pudesse eu faria uma canção todo dia Só pra você nunca mais esquecer O quanto eu gosto tanto de você E nem sei dizer o quanto desse amor é bom É bom demais perto de você E eu me sinto bem de um jeito que eu nunca senti Com ninguém mais eu gosto tanto de você E nem sei dizer o quanto desse amor é bom É bom demais perto de você E eu me sinto bem de um jeito que eu nunca senti Com ninguém mais Eu gosto tanto de você Que dá vontade de casar amanhã Meu beijo é tão bom Cada vez que prova eu fico mais fã E sempre que te vejo você tá mais linda O mundo para efeito xirafalho E se torna florida Aceito suas crises Você é meus desquizes De vermos felizes Alegria Nosso dia Fazendo reprise A vida é duro Sei Mas ter você me torna forte A essência é sorte Te trouxe Ou se é você Que me faz sorte Um bom pretexto Sorvete Se quero só ver-te Eu me atraso Você surta A gente junta E a sua flete Combina tipo beat Rima Com o teste de esquina Copo do bainha Chocolate Sorriso que mina Enfim A gente se letal bem Esquentando aquela vez Inocência Que somente a todo tem Vontade de levar buqueiro Ferreiro pra cheiro Absorgo só pra te dizer Que eu faço tanto de você Que nem sei dizer o quanto Esse amor é bom É bom demais Perto de você Eu me sinto bem De um jeito que eu nunca senti Com ninguém mais Eu gosto tanto de você Que nem sei dizer o quanto Esse amor é bom É bom demais Perto de você Eu me sinto bem De um jeito que eu nunca senti Com ninguém mais Eu gosto tanto de você 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 É bom É bom demais É bom É bom demais É bom É bom demais É bom É bom É bom demais A CIDADE NO BRASIL